Quase dois tempos Já tá todo mundo no mundo Tá não Acabou Peguei aqui o Joy, peguei o mais difícil Dá pra entrar Peguei mais um Felipe boa Plantou Um inimigo permanente Felipe Prava aí pra mim Comproucação Seu O que é? O que é? Foi aqui A me員 O que é que foi? Sabe um inimigo Um inimigo restante Você deve correr A CIDADE NO BRASIL A Sky tomou 100, tomou o HS barato Ai, não tinha chato Um inimigo restou Tira a cara, tira a cara Puta a cara Aí o adubo subiu Pronto, entrega esse round aqui que eu quero ver Entregue Ele vai entregar então Vai, tem que fazer tempo Nunca duvido a capacidade do Malta Nunca duvido a capacidade do Malta Toma que ele é mais foda Ele pode fazer loucura Um inimigo restou Um inimigo restou Léo do é com o que? Todo mundo de vandal seu merda Me respeita Seu corne. Você não pode ver o boneco. Tem eu, velho. Vai se mais perto. Olha o leão verdadeiro aí. Mano, eles vão virar aqui. Telefone pronto. Alguém está no ataque ou respawn. Um inimigo restante. Oh! Salveu o que, irmão? Eu tava insano. Ah, mano. Aí é sacanagem. O cara foi roubou minha kill. Esse macaco. Eu sou o hunter. Tate lá. Eu mato você. Eu peguei. Já vai abrir. Eu peguei outro. Eu tenho um spike. Isso vai vir. Aqui ainda. Eu pusei um ataque. Não, não. Como eu digo? Há um ataque aqui. Um ataque aqui também. Um ataque ali também. Um ataque ali também. Ou será que está se torna o ataque ali? Ah, ele tá espisa. Um inimigo restaura Eu também vou destruir Vocês vão aumentar Passou, velho Ok Vamos, vamos Vai, vai Mais um, mais um Eu estou com medo A minha vida A minha vida Eu estou com medo A minha vida É uma vida Eu peguei Eu peguei a minha vida Eu peguei a minha vida Só uma minha vida Que? É uma vida Ficou merda eu me travou Eu não vou morrer Eu não vou atacar Outro Um inimigo remaining Long, long Peguei o Smoky deles Peguei o Smoky Outro Um inimigo remaining Quase que o homem vai de bom Pode subir céu ai Acertou um tiro no peito dele Caminhado Caiu, caiu Reloading 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 A arma O Sky também ta ai O Sky também, eu acho que ela tomou varado ta Mais um, mais um Mais um Árvore linda Tem um aqui comigo e um CT Um inimigo remaining CT Bloss Se tiver botar pra direita Nada aqui, nada aqui Poxa, quer ser um bloco Oh yeah! Monster on the loose! Filt, tá? Filt Fire in the hole Rush is ready Tô soz I will hit Enemy Filt And Stop Ah meu deus, este cara é atirando, mano Este cara é muito feio jogando Não, os dois costas! Os dois costas! Os dois costas! Os dois costas! Não, não tem jeito Belezen Tei dee, valeu rapaziada E ai Eu acho que é um narucalismo.